No outono e inverno, aumentam a incidência de casos de infecção respiratória aguda, principalmente entre as crianças e os adolescentes. Como uma maneira de conter essas infecções e circulação de outros vírus, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná publicou uma ficha técnica, a ficha 8 de 2022, orientando a população e aos pais sobre os cuidados para a prevenção e transmissão dessas doenças. Na ficha, o órgão esclarece que, além da Covid-19, o vírus da gripe H3N2 continua circulando. Entre as orientações, estão o cuidado em ambientes fechados e de convívio comum, lavagem das mãos, higienização com álcool em gel 70%, limpeza de brinquedos e o não compartilhamento de objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos, copos e garrafinhas. A Secretaria também orientou os pais para manterem esses cuidados e também a utilização de máscaras. Sim, tinha que usar máscara, sim. Você acha que evita ir pegar todos esses vírus? Evita pegar os vírus. Notou diferença quando a sua filha usou máscara, ela ficou menos gripada? Percebeu isso? Sim, percebi. Eu acho que não. Não? Porque antigamente tinha máscara. Você acha que o uso, então, não vai tentar bloquear esses vírus? Não, eu acho que não. Nesse período aí que as crianças precisaram utilizar máscara, né, e os adolescentes, você notou uma redução nesses quadros de gripe entre a família ou não? Não. Não? Mesma coisa? Mesma coisa, sim. Eu acho que sim. Sim? Sim. Você acha que com a máscara eles ficam mais protegidos? Com certeza, mas alguns que não tomou a vacina toda, né? Notou que, observando os adolescentes ou as crianças da família, que elas ficaram menos doentes quando começaram a usar máscara? Sim, ficou menos. Direcionado aos pais, escolas e profissionais de saúde, as recomendações da Secretaria visam redobrar a atenção para a circulação de vírus nesse período. Além de manter também as crianças e os adolescentes saudáveis durante o inverno. Nos casos das doenças respiratórias, a Secretaria alerta para os principais sintomas, dor no nariz, garganta, ouvidos e seios da face. Essas doenças se manifestam com sintomas como secreção nasal, obstrução nasal, tosse, chiado no peito, dor de garganta, dor de cabeça, alteração do paladar e olfato, podendo ou não apresentar febre associada. Pode haver também vômitos e diarreia. A CESA também divulgou a nota técnica 07 de 2022, com orientações a serem adotadas pelos estabelecimentos de saúde durante assistência aos casos de síndrome respiratória aguda grave.